Olá, nossa campanha Hora de Doar foi um sucesso. Muitas crianças sem condições tiveram um dia especial. O Dia das Crianças é uma das datas mais aguardadas pela criançada para ganhar um brinquedo. Já as crianças mais simples nem sempre ganham. E receber um brinquedo novo é uma alegria enorme para eles e para seus pais. Nossa campanha Hora de Doar foi um sucesso. E pôde levar essa alegria para muitas crianças da região. A gente tem um panorama extra-oficial. Como toda campanha, quando a gente começa, nós temos uma data de término. Até o domingo, nós ainda estávamos recebendo doações e recolhendo. Ao todo, a gente pode dizer que, como o canal trabalha de uma forma personalizada, nós temos direcionadas 629 doações. Ou seja, o nome, a criança, a faixa etária, adequado, o presente, a faixa etária dela. Mas nós temos uma média de 1026 doações. Então, não é que essas doações não tenham donos. É que elas continuam porque ontem foi feriado, algumas instituições, elas não abrem para visita. Então, nós estamos continuando com essa demanda ainda. Mas a gente pode dizer que a campanha foi um grande sucesso, mais uma vez. Uma das instituições foi a Associação Sítio Agar, localizada em Cajamar, que existe desde 1993. Nós nascemos aqui para cuidar crianças HIV, acompanhando até a morte. Agora, somos uma entidade que não cuida só crianças HIV, mas qualquer criança em situação de risco, idoso em situação de risco. Nós temos uma capacidade de 28 idosos, mais 45 crianças, adolescentes e jovens, todos em uma situação de risco, de abandono, ou uma situação qualquer que dá um perigo de vida para essas crianças e adolescentes. Outra instituição que a nossa equipe acompanhou foi a Associação Assistencial de Pirapora de Bom Jesus, idealizada por voluntários desde 1993 e já atendeu 300 famílias. Hoje, pelas dificuldades financeiras, a associação reduziu suas atividades. Porém, continua no programa Viva Leite, o maior de distribuição estadual gratuita de leite pasteurizado do Brasil. Atendemos 150 famílias com crianças de 1 a 5 anos e 70 idosos. Toda semana nós fazemos essa distribuição. A ideia é que, para o próximo ano, a gente consiga ampliar as atividades novamente e atender, porque Pirapora é uma cidade muito carente. Infelizmente, essa associação vem para dar um auxílio para essas famílias e tirar essas crianças da rua. Já a terceira foi o Instituto Parque dos Camargos, em Barueri, que surgiu há 17 anos com um grupo de moradores voluntários da região. Atendemos hoje a 200 crianças em dois projetos. Um no Parque dos Camargos, financiado pelo poder público e pelas serias diversas e comunidade. E outro no Parque Vianas, financiado pela empresa do grupo Atlascópico Brasil. Durante a distribuição dos brinquedos, dava para ver o sorriso no rosto de cada criança ao receber o presente. E, ao mesmo tempo, a ansiedade daqueles que aguardavam sua vez. Para nós foi uma imensa surpresa, porque a gente caminha e caminha sempre procurando realizar da melhor forma possível. Quando a Andréia e o pessoal da TV me ligaram, eu fiquei realmente surpresa e feliz. Porque, assim, moramos em uma comunidade carente, em famílias que têm suas demandas socioeconômicas. E receber a surpresa é sempre muito bom. Ficamos muito gratos. Eu agradeço a atenção que o Alfa Channel faz para nós. Para nós é muito importante, porque não só a doação que através de vocês pode chegar, mas o povo tem que conhecer o Sítio H. É muito importante para nós. Você vê a alegria das crianças, a espera, eles ficam esperando. Então, nós só temos a agradecer. Aqui eles recebem muito pouco nessas datas. As famílias, infelizmente, não têm condições de comemorar. E, para nós, a gente recebe de braços abertos. E é um prazer ter vocês aqui. Você vê a alegria não só das crianças, mas dos pais também. Porque muitos não têm condições de dar esse presente para os filhos nessa data. E assim terminou Hora de Doar. A campanha do Alfa Channel para a arrecadação de brinquedos. Mais uma vez, não soa clichê, agradecer. A gratidão é enorme. Queria agradecer a toda a comunidade, as pessoas de Alfa Ville, da região, que fizeram essas doações. Porque realmente foram muitos sorrisos que a gente pôde presenciar por parte das crianças. E realmente é uma grande motivação. Quando você doa um brinquedo, nós recebemos brinquedos também em muito bom estado, independente dos brinquedos novos. A gente só tem a agradecer e poder contar com vocês também nas próximas campanhas. Muito obrigada, comunidade. Obrigada a todos. E até a próxima campanha. Feliz dia da criança! A previsão do tempo este domingo é de sol com algumas nuvens. A máxima deve chegar aos 27 graus e a mínima a 16 graus. Em 2015, a retirada de recursos financeiros da poupança superou 50 bilhões de reais. Durante este período, apresentou a maior retirada da modalidade de investimento do país desde o início da série, em 1995. Só no mês de setembro, a retirada foi de 5 bilhões de reais. A Aldeia da Serra realizou um evento cultural especial. E veja a cobertura completa com a Dalgisa Pires. Moradores de Alphaville e região prestigiaram a primeira edição de um encontro virtuoso na Glenarte, em Aldeia da Serra. Segundo um dos idealizadores do evento, essa foi a primeira vez que a galeria uniu literatura às artes plásticas. Essa ideia veio a partir de conversas com a Frânio, que é um cliente da galeria. E esse nome, um encontro virtuoso, eu acho interessante porque está juntando três artes. Isso é uma coisa virtuosa, com certeza. 1875, Missão ao Fim do Mundo, é o segundo livro do advogado e administrador mineiro a Frânio Barbosa de Souza. Nessa obra, o morador de Aldeia da Serra mistura realidade e ficção. Por que romantizar os fatos ao invés de relatá-los simplesmente? Porque a gente precisa de sonhar. Só isso. Eu vou romantizar porque as pessoas precisam de sonhar. Às vezes, a televisão vive disso. A televisão transporta sonhos. Livros também é um veículo para transportar sonhos. Na verdade, esse livro foi de fato inspirado em outro livro, que foi escrito por um pessoal que veio de Santa Catarina só para prestigiar este evento, este lançamento. A gente está aqui, inclusive, com um dos personagens do livro. Como é se ver retratado num quadro como esse e fazer parte, claro, de um livro? Muito bacana. Na verdade, esse grupo de amigos idealizou uma viagem ao fim do mundo, saindo de Blumenau até Ushuaia. E é o fim do mundo porque é o ponto mais austral do continente sul-americano. A Frânio leu esse livro, adaptou os mesmos personagens que fizeram essa viagem real para uma ficção, como se essa viagem fosse a cavalo, em 1875. Sete artistas plásticos foram convidados a transpor nas telas situações ou personagens presentes em determinados capítulos do livro. Uma ideia que agradou muito os artistas. O convite para participar desse evento foi muito legal, por isso, por sermos conterrâneos também, pelo trabalho do Afrânio, que é muito bacana, um escritor muito rico. O livro é cheio de detalhes. Depois que eu fiz o quadro, eu fiquei pensando que eu poderia ter feito mil outras coisas, mas infelizmente eu não tive muito tempo hábil para isso. Mas a ideia do projeto é muito bacana porque reúne a arte, trazer cultura para a aldeia da serra, reunir a literatura, a arte, a música, perfeito. Achei bacana a ideia, peguei essa parte do texto e criei. Então fui em cima de uma raça de cavalo, deixei o trabalho bem difuso na pintura, porque também para poder dar um espaço para que quem está observando a tela termine de criar, de sonhar, que sabe, que entre no trabalho e sonhe aí o que acha, o que é o contexto dessa obra. Nossa, é demais. Eu acho que sai um pouco do convencional, né? Porque normalmente esse tipo de evento é feito em livraria, que é uma coisa comum, mas acho que dentro de uma galeria de arte, reunindo música, reunindo arte, reunindo o lançamento de um livro, bem diferente. Eu acho que pintar para mim é liberdade. Eu não me amarro muito em nada. Por isso que eu levo um pouco para o lado da poesia. Eu digo que eu pinto, que eu escrevo em cores. Enquanto o autor autografava seus livros, o coquetel era embalado por música de qualidade. Som Bom, grupo criado para o projeto de mesmo nome da Secretaria de Cultura de Barueri. Se o senhor não está lembrado, dá licença de eu contar, que aqui é onde agora está, nesse edifício há. Diferente, né, dessa coisa de São Paulo, de trânsito, de shopping, você vir para a aldeia da Serra, poder desfrutar de um momento desse, cheio de cultura, né? Música boa, quadros bons, um coquetel é imprescindível para mim. Eu sou apaixonada por esse lugar e por esse projeto. E daqui a pouco, bandidos usam nova maneira para assaltar. No quadro Questão de Ordem, o assunto é falta de energia elétrica na região. E confira a agenda cultural para este final de semana. Tudo isso no próximo bloco. Música Música